Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Mitaka quer ir na casa do Denji e ele vai levá-la. Resumo do capítulo 118 do mangá de Chainsaw Man do canal do Alpha Nerd Lembrando o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like e se inscrevam no canal do Alpha Nerd Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? Bom rapaziada, vamos lá, vou deixar o meu like e simbora, velho. O Denji levou ela pra casa, hein. Vamos ver no que vai dar Cadê? Botar o vídeo aqui em Full HD. 3, 2, 1 e play No capítulo anterior, o 117, após Denji levar Mitaka até a sua casa, Ioro tentou transformar o Denji em uma arma É verdade Eu tinha esquecido, mano E aí, o que será que deu? Repara muito na minha camisa surrada, não, né? Ative o sino pra receber o vídeo em primeira mão Essa que eu tenho Aliás, eu sou o Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd O capítulo inicia com a Ioro ainda com sua mão na cabeça do Denji O mesmo perguntou Espada da coluna vertebral do Denji E os dois estavam parados na mesma posição E Ioro novamente disse Espada da coluna vertebral do Denji Várias vezes Então o mesmo colocou sua mão na cabeça da mesma E disse Espada da coluna vertebral da asa Mitaka Deixa na mesma assustada Após isso ele foi embora E disse que era um jeito estranho de dizer tchau Após isso Mitaka perguntou O que ela estava tentando fazer E disse graças a Deus Que ele não tinha virado uma arma E Ioro se perguntou Por que ela não tinha conseguido Transformá-lo em uma arma Pois Mitaka e ele tinham se dado bem Então a Mitaka perguntou Se ele não gostava dela Mas ela não se importava Pois ela também não gostava dele Aí Ioro disse que não importava Pois ela tinha descobrido Que elas compartilhavam sentimentos Como um afeto Sendo assim Elas conquistariam o Denji Com calma Enquanto elas procuravam O Chainsaw Man A mesma disse Que a Mitaka mal dormiu Enquanto estava presa no aquário Sendo assim Ela iria dormir Porque eu quero muito saber O que vai acontecer Quando eu descobri Que ele é o Chainsaw Man Quem era aquela garota Que prendeu eles no aquário Se ela era a irmã dela E Ioro disse Que ela era o demônio da fome E tinha muito tempo Que ela não a via Por isso não tinha reconhecido E disse que a fome Era louca Não importava o que acontecesse Era para ela ficar longe dela Mitaka disse Mesmo sendo a sua irmã E nesse mesmo momento Ioro caiu na cama E dormiu E a Mitaka disse Para tomar um banho Antes de dormir Após isso Ela sentou na beirada Da sua cama E lembrou do Denji Em seu pensamento Ela disse Que ele tinha falado Aquelas coisas Mas ele não gostava dela E se perguntou Como depois de tudo Que passaram Ele não gostava dela Contrariada Ela disse Que ele era insuportável E que odiava ele também No dia seguinte Denji disse a ela Para ficar atenta Para o melhor encontro Da vida dela E ele disse Que o cinema perto Iria fazer Uma maratona De filmes A noite Sendo assim Eles iriam ver Um filme de múmias Até uma duas horas Da madrugada Só por dois mil ienes Que é bem interessante Mano Esse relacionamento Dos dois E a Mitaka perguntou Se custaria Dois mil ienes E o mesmo Disse que sim Mas eles poderiam Ver vários filmes De múmias Que eles quisessem A Mitaka Perguntou Se alugar filmes Não seria Mais barato Pois ela Não queria ficar Mais pobre Por causa De um encontro O mesmo Disse que tudo bem E perguntou Se ela tinha Videocassete A mesma Disse que não E perguntou A ele Se ele tinha O mesmo Disse que sim Vai levar ela Para casa Disse que eles Assistiriam Na casa dele Mas seria Mais barato O mesmo Suou E perguntou Se ela queria Na casa dele A mesma Perguntou Se tinha Algum problema Se tivesse Ai Ela vai conhecer A garotinha Na iuta Né Aí será que o afeto Dela por ele Vai aumentar Da sua casa E que ela Não poderia Quebrá-las Por nada A mesma Perguntou O que aconteceria Se ela quebrasse O mesmo Disse Que do pior Dos casos Se ela Quebrasse As regras Ela morreria Então a mesma Ficou assustada E perto deles Escondido Haruka Ficou assustado Com o que o Denji disse E o outro lá Só na espreita Cara Bem bacana No capítulo Tô bem legal Eu tô hypado Já pro próximo Quero muito saber O que vai acontecer Quando ela ver A na iuta Isso se ela ver Ver a na iuta Ver todo o cuidado Que o denji tem Com ela Eu acho que A visão dela Sobre o denji Vai mudar De vez Vai mudar completamente Eu acho que ela vai Sentir mais afeto Pelo denji Vai ver que tudo Que ele faz É pela na iuta Cara Meu Deus Eu tô hypado Pra isso acontecer Ali tem a questão Do gurizinho ali Mas eu lembro Que a gente viu Também no canal Do mano Joe Quando a gente Tava acompanhando Quem será Que era o Chainsaw Man Fake Ou não tinha Chainsaw Man Fake Cara Eu tô bem curioso Eu não esqueço Aquilo da cabeça Será que foi o denji Mesmo que matou A coisinha lá Que eu esqueci o nome Agora Enfim Só A gente assistindo Pra saber Lembrando O link do vídeo Original Vai estar Na descrição Então vão lá Deixa um like Se inscreva No canal Do Alphanerd Que ele merece Pelo excelente Conteúdo Que ele traz Pra gente Fechou Bom No mais é isso Comentem a opinião De vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Obrigado.